salve galera beleza aqui quem tá falando é o junevito trazendo pra vocês mais um vídeo no vídeo de hoje galera eu vou comprar um novo passe aqui beleza eu recarreguei só pra pegar aquela mochila lá recarreguei 500 dimas aqui e saiu até que mais barato por causa que eu tenho google reward mano se vocês quiserem baixem google reward que eu trago um vídeo faço um vídeo aí mostrando como conseguir dinheirinho né com google reward então baixa aí beleza e galera quero mandar um salve aí pra talita puyoshi pro clever que me ajudou a gravar o vídeo que vai sair amanhã ou hoje à tarde ele era para sair no hoje só que não vai sair hoje por causa que o meu editor que falou que quer editar ligado ele falou que ele quer editar eu ia editar eu ia baixar os bagulho de meme lá só que ele falou que queria editar então deixei ele de tal como sou muito sortudo vamos girar aqui ó nossa mano na moral não ganhando nada então talita yoshi cleaver o vídeo vai sair a tarde a tarde talvez ou amanhã beleza se esse vídeo que bater 20 likes logo eu trago ele a tarde mas só que tipo tá com 15 likes já é duas da tarde aí eu não vou fazer vídeo não vou postar outro vídeo não entendeu galera vamos girar assim não vou ganhar nada na moral eu tenho encerrei o vídeo aí galera porque eu pensei que já tinha acabado mas daí eu lembrei do bônus de recarga né mano aqui é evento isso aqui ó vamos coletar né a mochilinha e o a mano eu nem sabia desse projeto eu nem sabia do projeto tô muito feliz ligado agora eu vou pegar a minha skin do minecraft de iron ó que isso top ó que skin mano olha de iron velho na moral mano de minecraft velho minecraft isso aqui na quadrada mano é igual minecraft mesmo velho velho bagulho tem o capacete e a bota é igual minecraft o que muda aqui na quadrada né mas já galera bora deixar o like aí no vídeo se você gostou se você não gostou mano deixa lá também só pra ajudar aí beleza pra trazer mais vídeo e o de mano o vídeo da tarde vocês vai gostar velho o vídeo da tarde vocês vai gostar beleza então mano muito obrigado a vocês que assistiram mano muito obrigado mesmo beleza beleza e a Thalita e o Yoshi e o Clever mano vai sair o vídeo a tarde aí se bater 20 likes de manhã tá ligado se for duas da tarde tem 20 likes eu reposto o outro tá ligado então mano o vídeo vai ficando por aqui eu nem narrei aí eu comprando passo nem fala tipo nem falei comprei aqui mas é isso aí valeu falou e fui eu tô falando meio baixo eu falei um pouco baixo que é cinco da manhã ó